Vamos lá galera, tudo bem? Eu sou o Coach Tita, vem comigo pra mais um Fratelho em Casa, vamos! Vamos lá galera, um pouquinho de alongamento, entrelaça os dedos, arredonda as costas, estica lá na frente Boa! Puxa os dois braços lá atrás, abre bem o peitoral, estica, força Aí, afasta as duas pernas, joelho esticado, segura lá embaixo, também uns 10 segundinhos Só pra gente preparar aí pro nosso aquecimento Ainda com a perna afastada, toca lá atrás, no meio, na frente Trás, meio, frente, vamos lá! Mais um ciclo, trás, meio, frente, recolheu, agachou, força o joelho pra fora, peito aberto Abre bem o peito Boa! Tenta encaixar a mão aqui embaixo da ponta dos pés, ó Eleva o quadril, estica o joelho, alonga, alonga, encaixou de novo Sobe, sobe, alonga Cócoras, de novo Se não der pra esticar o joelho com a mão aqui embaixo, estica o joelho, desce até onde consegue Três segundinhos, agachou de novo Mais uma Aí, galera! Subiu! Vamos pro aquecimento! Time, frog jump A gente vai agachar, tocou a mão no chão A hora que sobe, fecha os pés E repete a sequência, tá bom? Quero 10 movimentos Vamos lá! Preparou? 1 2 5 9 10 Muito bem! Abdômen, a gente vai fazer sirup Deitou Braço e perna Subiu Braço e perna 15 5 10 5 Vamos! 15 De pé Quero 20 polichinelos Foi! 10 15 20 Completamos um round Quero 3 passagens, tá bom? Volta lá no frog jump Foi! 1 2 2 7 10 Tudo bem! Sirup! Deitou Braço e perna esticado Sobe 5 5 10 5 Fechamos 15 Polichinelos 20 movimentos Foi! 5 5 10 10, 15, fechamos 20, boa time, só mais um round, bora, mão no chão, 1, 5, 10, cida, bora, 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 último round do nosso aquecimento, 5, 10, fechou 15, polichinelo para fechar, quero 20, 10, 15, fechou 20, boa galera, aquecimento feito, vamos lá galera, parte de força agora, para a gente trabalhar bastante a empurrada de vocês, são 8 repetições de push up, só que essa descida a gente vai fazer controlada, tá, e 8 repetições de street, handstand push up, ou pode ser o handstand push up usando keeping, ou HRPU para adaptar, tá bom, quem tiver um banco, um sofá, uma cadeira, pode fazer o handstand push up como adaptação na caixa, tá bom, já vou mostrar para vocês, belezinha, e nós vamos fazer 8 repetições de cada 4 rounds, tá bom, começando pela flexão, são 8 movimentos, segura a descida, vamos lá, quero 8 hein, 3, 2, 1, subiu, 3, 2, 1, 2, desce devagar, 3, controla, 4, segura, segura, 5, segura devagar, 6, controla, 7, 8, boa, boa, quem souber fazer o handstand push up, vai para a parede, vou adaptar aqui na caixa, tá, quadril alto, desce lá com a cabeça lá na frente, empurra, encaixa a cabeça, quero 8, 2, 3, 4, 7, fechamos 8, beleza, completamos um round, são 4 passagens no total, tá bom, galera, aqui na flexão, tenta segurar bem a descida, e para subir, se precisar fazer uma minhoca ou apoiar o joelho, não tem problema, tá bom, vai no seu ritmo aí, recupera, segundo round, bora, desceu em 3, 2, 1, subiu, 2, 3, 4, pode apoiar o joelho se precisar, controla, controla, 5, controla, só a descida, 6, segura, 7, só mais um, 8, boa, primeiro round, eu fiz a adaptação na caixa, tá, segundo, a gente tem como opção também, tá bom, então vou fazer isso com HRPU, tá, ó, vou descer, tirei a mão, 1, desceu, tirou a mão, 2, 6, 7, 8, beleza galera, prepara, então se você não tem um banco, não tem um step aí, uma caixa, fazerem, igual eu fiz no primeiro round, faz adaptado aí com HRPU, fechou, vamos lá, próximo, terceiro round, descida controlada, sobe rápido, tá bom, prepara, foi, 3, 2, 1, sobe rápido, devagar, 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 2, bora, bora, 3, 4, 5, segura, segura, 6, vamos, 7, só mais um, 8, boa galera, isso aí, vou voltar aqui pra caixa, tá, que é uma adaptação bem legal, bem próxima aí do nosso handstand push up, tá, quem ainda não faz, ou quem não tem espaço aí pra fazer, a caixa é uma excelente adaptação, tá bom, vamos lá, respira fundo, quero 8 movimentos, hein, as mãos mais abertas que a linha dos ombros, cabeça lá na frente, fazendo um triângulo, encaixa, 2, 5, 8, vou atirar, só falta um round, trabalhando aí, bastante superiores, peitoral, ombro e tríceps, pra fortalecer nossas empurradas aí, tá bom, bora de flexão, se não der pra fazer 8 direto, quebrando, de 2 em 2, 4 em vai no seu ritmo, vamos lá, bora, foi, desce devagar, empurra, devagar, devagar, 2, 3, vamos, 4, 5, 3, 2, 1, 6, 7, último, 8, bom galera, respira, recupera, vamos pra última, tá bom, continua aqui na caixa, se não der, vai de HRPU, encosta o peito, tira a mão, empurra, vamos aí, quero 8 galera, posiciona, posiciona, força, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fechamos, boa, são 4 rounds, 8 movimentos de cada, treino de força, vamos lá galera, treino de hoje, 15 minutos, dentro desse tempo, a gente vai fazer o máximo de rounds possíveis, tá, temos 3 movimentos, primeiro, long jester, é uma combinação de land, reverse land com thruster, tá, aqui eu tô com uma bag, tá bom, coloco aqui nos ombros, faço um reverse land, troco a perna, agacho, thruster, conto uma repetição, voltei, traz, traz, agachou, empurra, encaixa a cabeça, 3 movimentos, depois, 5 repetições de snatch, então, usando aqui minha bag ainda, bag encosta no chão, vou usar joelho, quadril, pum, desenvolvo pra cima, snatch, toco no chão, subi, 5 repetições, e pra fechar, abdômen, imagina aquele tons to bar strict, na força, vou segurar lá atrás, e eu vou subir, até encostar, encostei, volto com o calcanhar no chão, perna esticada, perna esticada, tocou, calcanhar no chão, completei o round, vou fazer o máximo de passagens, dentro do tempo de 15 minutos, tá bom, vamos nessa, 10 segundos, vamos lá, começando com long jester, combinação de reverso e land trânsito, quero 3, hein, bora, 1, agachou, empurra, lá atrás, agachou, 2, agachou, 3, boa galera, vamos de snatch, hein, tirou lá de baixo, peito aberto, vai direto, 1, 4, boa, fechamos 5, 10 repetições de abdômen, toast, ODD, ODD é o material que você tem aí, segura lá atrás, perna esticada, 1, 2, vamos, 5, quero 10, 9, fechamos 10, boa galera, tem 13 minutos ainda, repete a sequência agora, voltando seu long jester, vamos, atrás, agachou, empurra, 2, 3, boa galera, respirou, 5 repetições de snatch, tirou lá de baixo, eleva, 4, só mais um, vou lá, bora de abdômen, segura lá atrás, foi, 1, 7, 9, 10, fechamos o segundo round, bora que tem tempo ainda, tudo igual, hein, galera, vamos aí, segura a carga nos ombros, reverse land, agachou, finaliza no trânsito, 1, bora, 2, agachou, 3, boa, recupera, quero 5 repetições de snatch, preparou, bora, potência no joelho do quadril, manda para cima, 2, 3, vem comigo, 5, boa time, abdômen, são 10, 1, perna bem esticada, 5, fechamos 10, boa galera, máxima de rounds, hein, tem 10 minutos e meio ainda, hein, bora, 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 long jester, lá atrás, bora, subida rápida, encaixa a cabeça, vamos, mais uma, vai, boa, snatch, respirou, quero 5, hein, se der, vai direto, foi, 5, 4, 1, boa, abdômen, quero 10, hein, bora, 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 1, 5, 9, 10, boa galera, Vamos para o quarto round, tem tempo ainda, vamos, vamos de long jester, foi, agacha, 1, 2, agachou, 3, boa galera, recupera, Vamos de snatch, quero 5 movimentos, foi, tira lá de baixo, finaliza em cima, 3, 5, boa galera, vamos lá, hein, vai no seu ritmo, Se precisar, se precisar, faça as pausas, tem 8 minutos, vamos, foi, 3, 5, 9, fechamos, 10, boa galera, mais um round, dá tempo ainda, hein, bora, 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 máximo de passagens em 15 minutos, foi, Agachou, 1, 2, fechamos, 3, quero snatch, 5 movimentos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tira do chão, marca lá em cima, vamos, 2, 5, boa galera, abdômen, vai, 10, 9, 6, 4, 1, finalizamos mais um round, bora galerinha, tem tempo ainda, hein, 6 minutos e meio, bora para mais uma, recupera, 3, 2, 1, 3, 2, 1, quero mais um, hein, long gesture, foi, lá atrás, atrás, agachou, boa, combinação de reverse land, e 3, 2, 2, bora, 3, bora de snatch, vamos aí, vamos aí, recuperou, aproxima, quero 5, hein, joelho, quadril, manda para cima, 1, 2, 4, já era, para não, para não, para não, 10 repetições, bora, tocou, retorna, 5, 8, 8, fechamos, 10, bora para mais um, para não, galera, vamos até o fim, hein, vamos até o fim, bora, respirou, 3, 2, 1, mais uma, hein, reverse land, vamos, 1, 2, fechamos, 3, 1, 2, fechamos, 3, respiro, recupera, recupera, vamos, vem, 5, sobe direto, fechamos, abdômen, abdômen, bora, galerinha, mais 4 minutos, segura firme aí, vem comigo, 5, 8, 10, Bora time Galera, reta final agora Só mais 3 minutos e meio Não dá pra parar agora É o fim Vamos Bora Agacha Empurra Lá em cima Só mais um Agachou Yes Snatch Vamos Bora, dá ritmo no final Vamos 2 3 5 Boa galera Abdomen 2 minutos e 40 Vai Quero 10 5 5 9 Para time Não para Não para 2 minutinhos Vamos lá Respirou Long Jester Bora que está acabando Vamos 1 2 2 3 Quero 5 Snatch Bora galera Até o fim Até o fim Vamos 5 4 3 2 A última Foi Rapidinho 1 minuto e 20 Bora fechar esse E dá pra abrir mais um Foi 5 10 Olha o relógio Tem tempo ainda Tem tempo ainda 50 Segundos Foi Agachou Lá em cima 2 Vamos Vamos Não para 3 Direto pro snatch 20 segundos 5 Até o fim 1 Abdomen Vamos até apitar o relógio Segundos Bora Até o fim Boa Aê Boa time Galera Fechamos aí 15 minutos Máxima de rounds Valeu Por terem ficado Comigo até o fim Curte E compartilha Fui